Na vida só de passagem Triblando os problemas e tirando onda Pique o jogador do Barcelona Carretilha nas bandidas que se achou dona O meu coração que não se toma Pega a calculadora e faz a soma Quantas gostosas esse mês no banco do carona Quantas noites viradas, quantas minas peladas E quantos dígitos aumentam na minha conta Contabilidade, paz e liberdade Gastando dinheiro multiplicando amizade De verdade, sinceridade, sem falsidade A duzentos por hora na vida só de passagem Triblando os problemas e tirando onda Pique o jogador do Barcelona A loira de vermelho das colchonas monstras Cresceu usando a manada de onça Seu olhar feroz, seu jeito felina Não tira o olho da minha picadilha Baile de favela, mordeu minha isca Aceitou um trago e a dose de tequila Sireia não consegue me hipnotizar Eu pesco o trago na minha rede Com e solto pra nadar Sireia não consegue me hipnotizar Eu pesco o trago na minha rede Com e solto pra nadar Simples assim, nós leva a vida Queria ser o GTA, ter vida infinita A vida acaba, a grana aumenta Não tem saída, você vale o que tem Mas não cumpra uma vida Contabilidade, paz e liberdade Gastando dinheiro, multiplicando amizade De verdade, sinceridade, sem falsidade A duzentos por hora na vida só de passagem Na vida só de passagem DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas